Estamos de volta, última aula do dia turno da manhã, dia 2 de agosto, retornando fazendo revisão. Olha só, gente, eu não queria nem comentar, mas algo fica assim todo o tempo no meu ouvido. Aos corintianos e secadores, sinto muito, mas hoje não é não, Renan. Eu tava aqui me controlando o tempo todo pra me não falar. Eu sinto muito, não dá, não dá, tá bom? Com o time reserva, com o time titular, não interessa. Que a oração da gente aqui é só pra acabar a mandiga de vocês, assim, aquela macumba, aquele caô, sabe? Porque eu, hein, pessoal, torcedor de São Paulo, Atlético, etc, vão assistir os jogos do time de vocês, tá bom? Esqueçam o Flamengo, não é não, Renan? Tem que esquecer, que eu não sei o que esse povo quer. O jogo é Flamengo-Corinthians, viu? Só avisando. Bora lá. Vamos terminar. Na segunda questão, eu tô pedindo aí pra você identificar os tipos de carbono presentes nessa amolê. Então, vamos lá. Acho que o mais importante é você reconhecer onde estão os carbonos, né? Porque quando você reconhece... Tá aqui, ó. Olha aqui, carbono com... Ah, ele tá fazendo uma dupla com quem? Quando não tem nada é porque é carbono, tá? Ele não tá fazendo com o além, não. O Gasparzinho, não. Tá bom? É carbono. Ô, ô, tu... É de... Tu é o quê? É São Paulino, né? Não, aí... Olha aí, São Paulino já no chat, Renan. É São Paulino, rapaz. Eu tenho quase certeza. É palmeirense. Entendeu? É por aí. Ó, esse carbono aqui, ele tá ligado com um carbono. Geralmente, os carbonos da extremidade, eles são carbonos primários. Então, esse aqui é primário. Esse é primário. E esse é primário. E esse também é primário. Tá bom? Vamos classificar agora os secundários. Esse é secundário. Esse é secundário. Esse é secundário. E esse também é secundário. E aí, por fim, a gente ainda tem um terciáriozinho. Ó, um não, dois, né? Dois terciários aqui. Carbono terciário. Carbono terciário. Então, galera, eu acho que tá mais tranquilo, né? Pra identificar esses carbonos. Eu acho que o importante é você fazer a estrutura. Lembrar que carbono de extremidade, o carbono CH3, é carbono primário, tá bom? E dentro do estudo das cadeias carbônicas, nós já falamos sobre isso. Mas, eu acho importante a gente relembrar. Cadeias abertas. Veja. Igual quando a gente tá estudando na matemática, lá no ensino fundamental, que a gente vê a respeito das linhas abertas e linhas fechadas. Pois é, quando as extremidades estão soltinhas, aí nós temos cadeia aberta, que é o caso. Ó, uma extremidade aqui e a outra aqui, elas não estão ligadas. Quando eu tenho mais do que duas extremidades, é porque além de aberta, minha cadeia é ramificada. Vocês estão conseguindo ver, assim, a ponta solta, tá? Essas pontas soltinhas aí, vê essa pontinha solta aí da molécula. Uma cadeia aberta, ela não tá fechada. Quando essas linhas estão unidas, ou seja, eu não vejo ponta solta aqui. Tá todo mundo ligado, ó. Todo mundo ligado, tá bom? Então, eles vão formando um ciclo. O menor ciclo possível é com três carbonos, tá bom? Esse é o menor. Geralmente, o pessoal que aparece é um ciclopropano e suas variações. Um ciclobutano e suas variações, um ciclohexano e suas variações, tá bom? Então, as aromáticas, que tem que ter, na verdade, tem que ter o núcleo aromático, que tem que ter os elétrons pi, 4n mais 2. O que é isso, Érica? 4n mais 2 é igual a um número inteiro, tá? O que é isso, na verdade? Número de elétrons pi. Veja, quantos elétrons pi, isso aqui é a regra de Huckel. A regra de Huckel, ela diz o seguinte. Se o N for um número inteiro, se o N for um número inteiro, se o N for um número inteiro, eu não tenho um composto aromático, tá bom? Aí, eu vou contar esses elétrons pi. Uma ligação pi, uma ligação pi, ela encerra, ou seja, ela contém 2 elétrons pi, tá bom? Uma ligação pi, 2 elétrons pi. Eu tenho 1, 2, 3 ligações pi. Então, se eu tenho 3 ligações pi, eu terei 3 vezes 2, 6 elétrons pi. Então, ó, 4n mais 2 igual a 6. 4n igual a 6 menos 2. 4n igual a 4. n igual a 4 dividido por 4. n igual a 1. N número inteiro, substância aromática. Érica, mas tu não tinha dito que sempre que tiver o benzeno é aromático? Que regra é essa? Gente, isso aqui é uma coisa mais aprofundada, tá bom? É pra quem quer, tá? Quem quer se aprofundar. A regra de Hulker, porque ela vai considerar alguns compostos, alguns heterocíclicos, que tem o nitrogênio colocando seus elétrons livres dentro, por exemplo, no núcleo de piridina, dentro da ressonância dos elétrons daquele ciclo. Então, pra aprofundar, se você quiser, tiver uma questão bem complexa sobre aromaticidade, conte os elétrons pi, use a regra de Hulker, que é uma regra simples, mas é algo um pouco mais profundo, porque não é via de regra, não é assim cobrada, tá? Com intensidade, não. Cadeia mista, é aquelas cadeias que tem a parte fechada, ó, como você observa aqui, a parte fechada e a parte aberta, tá bom? Eita, em nome de Jesus! Então, ó, cadeia mista é quando você tem esses pedacinhos aí abertos e pedacinhos fechados, tá bom? Geralmente, pessoal, há uma dúvida, assim, acho que até algo que nem se fala muito, porque é discutível. Quando você tem um composto com cadeia mista, você pode definir se aquele composto vai ser classificado como aberto, cadeia aberta ou cadeia fechada. Dependendo de quê? Do número de carbonos da cadeia aberta e do número de carbonos da cadeia fechada. Quem tiver o maior número, ganha, né? Então, o maior ganha. Mas isso não é discutível, não. Toda vez que você tiver ciclos e partes abertas, pode dizer que é uma cadeia mista. Quanto ao tipo de ligação, aqui você percebe que é só ligação simples, né? Uma cadeia saturada, uma cadeia saturada. Aqui eu tenho insaturação, aqui eu tenho insaturação. Gostaria de levantar aqui o seguinte aspecto. Quantos elétrons pi existem nesse primeiro exemplo? Só dois, viu? E nesse segundo exemplo aqui, o número de elétrons pi, pasme. O número de elétrons pi aqui é de quatro. Por quê? Porque eu tenho duas ligações pi. Vocês precisam lembrar disso. Às vezes o Enem cobra. Pergunta essas besteirinhas. Toda primeira ligação entre os átomos, ela é classificada como ligação sigma. Se a partir desse momento você fizer outra ligação com o mesmo átomo, isso já é uma ligação pi. Outra ligação com o mesmo átomo é uma ligação pi. Tá bom? Então, sempre a primeira ligação é sigma e as outras são pi. Número de extremidade, já disse para vocês. Peguem um marca-texto, uma coleção e ó, vá vendo, vá vendo. Onde é que tem a outra ponta? Aqui. Então, isso é uma cadeia normal, uma cadeia linear. Agora aqui ó, começou aqui. Tchuco, tchuco, tchuco. Opa! Mas tem mais para cá. Ó, 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 ó. Outra pontinha aqui, outra pontinha aqui. Isso quer dizer, pessoal, quando eu tenho mais do que duas extremidades, como eu mostrei nesse exemplo, e aqui também é igualzinho, só duas extremidades, quando você tem mais do que duas, é porque você tem uma cadeia ramificada, tá? E aí você vai ter que numerar essa cadeia para ver a questão da nomenclatura direitinho, ó. Ó o tanto de extremidade aqui, ó. Ó o tanto de extremidade aí. Ramificada, né? Dá para identificar que é uma cadeia ramificada. Quando o átomo está dentro, entre carbonos, quando ele está dentro aqui, entre carbonos, ó. Aí eu tenho uma cadeia heterogênea. Você vai ter cuidado, como diz meu pai, cuidado. Cuidado. Cuidado com o seguinte. Cuidado com o seguinte. Isso aqui não é heteroátomo, tá bom? Não é heteroátomo. Ele não está entre carbonos. A cadeia é homogênea. Tá bom? Tem que estar entre carbonos, viu? Beleza. Agora para frente. Olha aí, o oxigênio entre carbonos, ó. Tá vendo? Isso aí sim, aí é heteroátomo. Beleza? Bora lá. Vou dar dois minutos para você responder essa primeira. Dois minutinhos. Vamos lá, Renan? Tchau. 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 Ó, minha gente. Vamos ver se o Gabriel acertou mesmo. Cadeia homogênea. O que é ser homogênea? Não ter heteroátomo entre os carbonos. Então, vou marcar aqui com marca-texto, tá melhor? Ó, tem algum átomo diferente aqui entre os carbonos? Entre os carbonos, não. Se não tem, isso mostra que essa cadeia é homogênea. Então, primeiro critério, né? Sendo homogênea, eu vou excluir letra B e vou excluir letra D. Sobre ser saturada ou insaturada. O que é isso? Lembra das gorduras saturadas, gorduras insaturadas, né? Isso aí é em relação à ligação dupla entre carbonos da cadeia principal. Então, eu tenho essa insaturação aqui e também tenho essa. E por que você não circula, professora, a insaturação do carbono com o oxigênio? Porque isso se refere à interação entre os carbonos, tá? Então, isso é insaturado. E aí, eu excluo a letra C. E por fim, ah, que absurdo, tá dizendo que é aromática. Claro que não. Então, letra A, de amor, que tem gente apaixonada. E paixão é bom, né? Paixão é coisa boa. Vamos, deixa o povo se emocionar, minha gente. Deixa o povo viver. Ele tem que viver, né? Não, Gabriel André? Tem que viver, tem que sofrer, tem que amar, tem que brigar. É assim mesmo. Deixa eu viver. É, tem que amar, amar e amar e etc. Ó, o miceno que causa o gosto azedo da cerveja é representado por essa estrutura, tá? Muito mal desenhado, mas foi eu mesmo que fiz. Por sinal. Vamos apoiar, gente, as pessoas. Tá? Vamos apoiar os relacionamentos. Hoje tá difícil. Hoje só o que tem é doido no meio do mundo aí. Então, vamos deixar o povo se apaixonar, o povo viver. Vamos dar apoio. Não é não, Gabriel? Dá certinho. Eu não sei se eu fiz, foi piorar aqui o negócio. Eu tô achando que o que eu fiz foi piorar aqui o babado. Mas vejamos. Nós temos aqui o miceno, que causa esse sabor azedo. Ô, coisa. CH2, aí. Pronto. Vamos ver. É uma cadeia fechada ou uma cadeia aberta? É que ela tá parecendo uma cadeia fechada. Mas você vai verificar as pontinhas. Aqui tem uma ponta. Aqui eu tenho outra ponta. Tem outra ponta. Ela fechou efetivamente? Não, ela não fechou. Então, é uma cadeia aberta. Existe heteroátomos aqui entre os carbonos, turma? Ó, você vai procurar aqui, que é carbono. Cada canto desse é um carbono. E eu não tô vendo ninguém de diferente aqui. Então, ela é, além de aberta, é homogênea. Além de aberta, é homogênea. Além de aberta, é homogênea. Então, eu ainda tenho a letra A, a letra D e a letra E. O que vai diferenciá-las? O que elas tratam em relação à insaturação? Na verdade, eu tenho duas insaturações que vão classificar a minha cadeia. Não é essa daqui de cima, não, tá? São essas duas aqui que eu circulei. Então, se possuir insaturações entre os carbonos da cadeia principal, nós temos, de fato, uma cadeia insaturada. Gabarito correto, letra E. Professora, por que você marca as alternativas antes? Por que não marca só o gabarito? Porque você tem que entender quais são as alternativas que vieram parecidas com a resposta correta. Aí você vai por eliminação, tá bom? Nem sempre você sabe o conteúdo todo, não. A gente vai analisando, item em item. Esse é o ácido adípico necessário para a produção de nylon. Porque o nylon, gente, ele é um éster. Então, você tem um ácido carboxílico que vai reagir com um éster, uma reação de esterificação, vai formar o polímero nylon. Tem um nylon meia-meia, tem um nylon quatro, dois, quatro, vários tipos de nylon aí. Vamos ver. Vamos observar que tipo de cadeia carbônica tem o nylon. Carbono começa aqui. Carbono, aqui, aqui, ponto. Eu só tenho carbono, certo? Eu só tenho carbono e entre eles não há ninguém. Então, é uma cadeia homo de igual, homogênea. Aqui só tem carbonos entre si, ó. O babado da Giuseppe. Entre os carbonos, que tipo de ligação existe? Só ligação simples. Simples, então, uma cadeia saturada, viu? Mas, Érica, que absurdo! Tem a ligação dupla aqui e aqui. São insaturações que não ocorrem entre os carbonos, tá? Essas insaturações não entram para a classificação da cadeia carbônica, porque se você for analisar o nome, cadeia carbônica é a cadeia de carbonos, tá bom? Então, uma cadeia saturada e homogênea, vamos ver. Saturada e homogênea. Saturada e homogênea. Tá vendo como tu tá com duas alternativas? As outras, as outras tu já excluiu por completo. Sempre por eliminação, pessoal. É importante você ir marcando, tá bom? Aí, eu tenho saturada e homogênea. É uma cadeia ramificada. Você tem pontas de carbono aí, para fora da cadeia? Não, bebê, eles têm não. Você só tem as duas pontas de carbono. Portanto, é uma cadeia normal, não é uma cadeia doida. Não é ramificada. A fumaça liberada na queima do carvão contém muitas substâncias cancerígenas. Dentre elas, os aromáticos benzopirenos. Como, por exemplo, esse da estrutura abaixo. Sua cadeia carbônica corresponde a um... Vamos lá? Cadeia aberta ou fechada? Fechada, né, gente? Eu acho que é porque veio trocadas as alternativas. Foi mal, galera. Vamos aqui para a sétima. O linalol, que é do óleo de alfazema. Nós temos aqui a cadeia carbônica. Carbono. 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 Aí, aqui, outra ponta de carbono. Ó, dá uma ideiazinha, né? Carbono. 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 Mais duas pontinhas de carbono. Carbono. Gente, por que que eu estou fazendo isso? Você já vê que tem mais do que duas extremidades de carbono. Se você tem mais do que duas extremidades de carbono, né? O que que seria? O que que seria? Então, vou dar a dica. Renanzinho, dois minutinhos para a galera responder. Dois minutinhos para a galera. Dê a dica. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto